Por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual, meu novo Tio, Senhor, é grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar aos pés do bom Jesus feliz me fez andar, é grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe, se pobre ou rico for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver é grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe, é grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendiz ao Criador, é grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe e aí e aí e aí e aí